O artigo, É hora de admitir que os genes não são o plano de vida, publicado na revista Nature, questiona a ideia simplista de que os genes são um manual de instruções para a vida. O autor, Philip Ball, argumenta que os cientistas devem esclarecer essa questão, pois afeta políticas, cuidados de saúde e confiança na ciência. A crença de que o genoma humano é um manual de instruções revelou-se equivocada. A maioria dos genes não tem uma função predefinida determinada pela sua sequência de DNA. A atividade dos genes depende de fatores externos, como dieta e ambiente, e muitas características são influenciadas por vários genes. Por exemplo, a esquizofrenia foi associada a mutações em quase 300 genes, mas afirmar que os genes causam diretamente a doença é simplista. A metáfora de proteínas como chaves em fechaduras também é criticada. Muitas proteínas possuem formas variáveis e interagem de maneira complexa com outros componentes celulares. Em resumo, a biologia é mais complexa do que a visão de genes como código. A visão simplista direciona a suposta evolução, tornando mais fácil o enfoque naturalista com tudo, com essa nova crítica tudo muda, pois não há certeza sobre como os nossos genes se adaptam e por que são tão voláteis.